Agora a gente vai falar dos últimos momentos, ele em si, mas literalmente falado pelos pais dele, para que vocês entendam cada coisa. Eu não estou aparecendo para não ficar aquela coisa de lendo, porque eu vou estar lendo mesmo. Então, eu quero que vocês vejam literalmente o texto, para ver que não é coisa da minha cabeça. Então, é só. Tem a reportagem onde eles falam como foi a última vez que eles conversaram com o The Rev. E aí a Bárbara fala que ela se lembrou muito bem dos seus últimos dias, que ele precisava de um outro objetivo, que ele tinha feito a cirurgia de olhos para enxergar sem os óculos, comprou um carro, um apartamento, a banda conseguiu um disco de ouro, que aliás foi roubado, tá gente, e que ele precisava de um novo objetivo. E Joey, que é o pai dele, que é um diácono, que foi obrigado a ficar escutando na igreja dele que o The Rev não estava no céu, e ele falou, sim, está, porque eu rezo por ele todos os dias. Ele falou que ele lembra de uma mensagem de texto que pedia para rezar pelo Zimmer. Zimmer é o coelho dele que eu falei. Os outros animais dele ficaram com a Leanna, e o Mr. Bungle, que é o lagarto, ficou com o M. Shadows, e o River e o Cash amam aquele lagarto. Lagarto, dragão, barbudo, como vocês preferirem. E aí, o Joey, comentando que ele e a sua namorada noiva tinham esse coelho, e ele tinha ficado doente, e teve uma infecção no olho, e pediu para o pai dele rezar. E ele meio que sabia que ele tinha que guardar essa mensagem com ele, e ele guarda essa mensagem até hoje. O Shadows até comentou uma vez que ele guarda o número do The Rev até hoje no celular dele. E aí, perguntaram o que eles achavam da decisão da banda continuar. A Bárbara encorajou muito ele, que o Jimmy tinha escrito um monte de coisas para aquele álbum, e que eles tinham construído uma banda, que não foi uma coisa fácil, e que não queria ver isso acabar realmente, queria aquele disco lançado. Conversaram com o Magic, mesmo que seja o último álbum que vocês fazem, vocês têm que lançar isso. E o Joey, em todos os shows, eles ainda tocam coisas do Nightmare, e colocam a voz do Jimmy de fundo, mantendo ele lá. Estamos muito felizes em ver eles continuando. E aí, as memórias mais marcantes, que a gente relaciona o Jimmy com o Pato, mas a gente deveria relacionar com o Galinha, gente. Que a Bárbara comenta que ela não acha que a gente seja capaz de esquecer o sorriso, aquele sorriso de literalmente criança travessa, né? Que no último Natal que tivemos com ele, alguns dias antes dele morrer, eu perguntei o que você quer de Natal, e ele pediu uma Galinha decorativa. A causa, a motivo, a razão, a circunstância, não sei, gente, ele pediu. Quem sabe, né? Conforme cada um dos meninos foi se casando, literalmente, Dona Bárbara foi dando a bendita da Galinha decorativa para cada um deles, em homenagem ao Jimmy. E não só o Joey, muita gente que conhecia o Jimmy fala do quanto os abraços deles eram os melhores do mundo. Que pra mim são os grandes abraços. Ele tinha aqueles grandes braços e te pegava pelos ombros e te dizia vem cá e te abraçava. Ele não tinha medo de demonstrar que amava uma pessoa. Ele não estava mais frustrado. Conseguiu tocar, conseguiu ser bom para os outros e cuidar das pessoas. Ele me abraçava todo mundo e pra mim é isso que eu me lembro. Agora eu vou falar do pós-morte do The Rev. Por que que eu coloquei o texto? Pra literalmente vocês irem palavrinha por palavrinha do que foi falado pra não mudar nada do que realmente foi falado pela mãe e pelo pai do The Rev. E respectivos jornais, revistas, enfim. Normalmente os pais do The Rev dão entrevista pro Hugton Beach Post e outros jornais de Hugton Beach. Então, não era muito divulgado, mas todos têm fundamento. Então assim, não estou falando nada de... Ah, eu inventei. Então, pra vocês verem certinho. Aí agora a gente vai falar do pós. O que aconteceu. A banda, ela ficou num choque tão grande que pra mim é essa parte mais triste porque eles começaram a acampar juntos todos os dias um na casa do outro. Literalmente juntavam todas as esposas, todos da banda e amigos. e eles dormiam acampados na sala de cada um. Tipo assim, ah, hoje é na casa do Johnny? Ia todo mundo na casa do Johnny. E aí eles ficaram, acho que umas duas, três semanas mais ou menos nessa de acampar porque eles morriam de medo de perder mais alguém. Então eles chegaram nesse nível de crise, de pânico, de não conseguir mais conviver. Ah, vou ter que esperar ver a pessoa outro dia. Não, vamos todo mundo. Porque antigamente eles viviam assim no mesmo condomínio e era só uma portinha entre um entre uma casa e outra. Literalmente, um invadia a casa do outro quando queria, sabe? Então, como eles eram muito unidos deu esse baque. E aí o Johnny foi vendo que isso não tava dando certo. Que como é que vai ficar esse negócio de ficar acampando todo dia, cada vez na casa de um. É, não pra dormir na cama, tem que ficar dormindo todo mundo junto na sala. que isso não era a vida, né? E aí partiu do Johnny chegar pra todo mundo e falar assim Gente, there have you odiar a gente ficar fazendo isso a gente parar a nossa vida só por causa disso a gente tem que continuar. O pessoal ficou muito relutante. Mas, entendeu, conversou com os pais do Jimmy e eles seguiram. A Liana, no caso, como eu falei eu vou falar bem superficialmente porque como ela me segue eu não posso ficar detalhando muito e como ela diz o famoso era o heavy não ela. Mas, basicamente a banda foi atrás como vocês sabem do Portnoy do do Aaron e do Brooks né, o Brooks no caso ele foi capturado um pouquinho antes pelo pessoal do Brink and Run A2 porque o Travis tinha sofrido um acidente de avião e ele não conseguia voltar a fazer turnê e a primeira opção era essa porque o Heavy conhecia o Brooks desde a Warped Air Tour e os dois eram assim admiravam muito um e o outro. Só que como não tinha a Brooks naquele momento foi o Portnoy que era a outra opção que ajudou demais a banda e não tem nada que o Portnoy não sabe tocar né, então pra ele foi tranquilo. E ele não fez o estilo Dream né ele fez o estilo dele mesmo só que como ele tava brigado ainda com o Dream ele tinha muitas questões pra resolver e ele era mais velho pra banda ainda não não tava não era pessoa então eles pegaram e fizeram uma uma seletiva com o Aaron e uma outra pessoa e o Aaron passou então assim ai não sei da onde eles tiraram o Aaron foi a indicação de um produtor que eu era amigo deles então assim não foi do nada coincidiu do Aaron ser fã mas o Aaron era de rock gospel então não tinha nada a ver metalcore gospel e tal aquela coisa que é o confide que ele foi voltou foi voltou agora ele voltou pro confide mas ele passou então não adianta vocês falarem assim ai ele não tocava ai ele errava não sei o que ele era muito novo ele não tinha o estilo e as e as mesmas influências mas ele passou melhor que o outro que tocou então é é o Aaron pronto acabou e depois como ele era muito novo e essa coisa das influências diferentes o erro do Matt foi falar que ele era eterno então o Aaron foi fazendo planos foi gastando não sei o que depois não era pra ficar direto na banda e ai eles chamaram o Brooks e o Brooks encaixou-se muitíssimo bem o o o o Obrigado.